Né? Assim ó, ó Peraí a atenção Pera, deixa eu pegar uma Eu tenho uma pistolinha aqui não? Tá, finge Finge que isso aqui é a minha pistolinha Opa, dei uma babadinha aqui Finge que isso aqui é a minha pistolinha, tá? Ó, presta atenção Isso aqui é a minha pistolinha, tá? Ó, ele abriu assim, ó Agora ele tá vendo Só que o cara já viu Ele já viu o braço, ele viu o ombro Até você conseguir atirar no cara O cara já te deu um HS O certo de abrir é assim, irmão Presta atenção Pegou a visão? É isso, mano Ó, como é que o Ítalo abriu? Como que é pra abrir?